Redoou, fascista! Redoou! Portal! Portal! Ela veio de graça! Pode ser a minha mulher! Eu vim de graça, gente! Vocês não tem espaço aqui dentro! Não, não é! Não é da direita! Na BB Leste, fascista não se cria! Lugar de fascista é na puta do país! Aparentemente os fascistas aqui são vocês, hein? Ô, 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 ô! Fascista não se cria! Isso aqui é lutar pelo Brasil! Isso aqui é democracia! O que eu amo! O que derruba sangue na favela! Tchau, tchau!